Vamos a uma dica no YouTube, aqui eu tenho qualquer vídeo, eu venho aqui e vou escrever GIF e vou dar um Enter. Agora estamos na página de GIFs do YouTube. Bom, eu vou clicar em Capture, aqui ele já parou aqui em determinado ponto, eu posso alterar ele aqui, vou deixar ele aqui no começo. Vou clicar de novo, Visite Blog da Marilda em Dev. Vamos só mudar uma cor aqui, para dar um Save. Vou dar Case GIF, Colcanetes, Não. E aqui eu posso vir e compartilhar no Facebook e vou botar Publicar.